Pega a Challenger sem jogar uma partida de chaco, só pros faladores. E aí, galera? Sim ou não? Arranque de a Challenger sem jogar de chaco? É um bom desafio? Eu acho que é legal, velho. Jogar outra de fida. Jubileu baniu minha Lulu. Desculpa, Lili. Eu odeio Lulu. E eu não vi que tinha selecionado. Tudo bem, mas ajuda o nosso bot. KKK. Tempos que não joga de morgue. Ok. KKK. Não interagem com os Loelo, não. Eles são sensíveis demais. Não me deixe, Raquel! Olha o link do Rammus. Mata a Socialista. Eu acho que agora a gente tá encontrando os bronzes raízes, hein, rapaziada? Cara, eu acho que eu vou ficar farmando, escolher uma lane, campar e fazer os drags, velho. Só pelo conteúdo, tá ligado? Tô indo, gente. On the way. My bad aí, Jim. Tô aprendendo a jogar The Fiddle. Coitado do coleguinha, velho. O cara morreu ali de, porra, azar, né, velho? Eu achei do rework do Fiddle, cara, quando eu jogo contra eu acho muito roubado. Mas agora que eu tô aprendendo, dá pra ver que eu sou bem ruim. É, amigão. Você emagrece? É isso, rapaziada. Só agradece. Fica grudando o Ione aqui, rapaziada, pelo conteúdo mesmo. É, amigão. Bora? Ih, deu merda, hein? Tá, beleza. Oi, velho, você é muito ninja, cara. Olha o Ramos no rio ali, ó. Ramos, conhece o Lord Semi. O cara meteu o drag, velho. Luta ele, porra. Ele é brabo, né? Dá umas dicas loucas. Na principal, sou maincaim. Que elo tu é, amigão. Gold. Tá Smurf, então. Fiz essa pra jogar com um amigo meu. Cadê seu amigo? As sete palmas do chão. Já armou! Matei ele, ué. Ué, por quê? Mano, olha a brisa desses caras, velho. Deu em cima da minha namo. Mano, será que ele tá zoando ou será que é true? Os caras são todos doidos, velho. Mas, mano, tu joga LOL, velho. E namora? Tem algo errado nessa história. Namoro com homens. Oito homens. E aí, Vitão, só agradece. Fala, amigão. Fé pra tu. Toma, Lechu. Ai, morri. A, Dedê, depois, Vitor. Tá querendo um novo namorado pra matar, amigão? Tô tranqs. Vamos descobrir. Meio óbvio, né? E olha lá. Abriu o bracinho, pulou, dale. Não agradece. Se eu acertar o E no cara, ele também não consegue flechar ou ele consegue? O cara tá roubando meu sapo. Luramos um game só. Mas por que eu vou Edu com o Ramos, velho? O cara é doidão das ideias, velho. Só emagrece. Vem, amigão. E morreu por mim. Cara, eu posso aprender a jogar de Fiddle, tá ligado? Mas não é muito o meu estilo de gameplay, velho. Tá bom. Não, não é muito. GG Sai vivo, velho Olha no lance Pimenta, na velocidade Mano, essa play Do cara tá batendo na toa e você vir aqui E apertar R é uma delícia, velho Olha isso O cara só não clica, velho É a play mais roubada do jogo Cara, talvez Fiddle seja um bom herói pro Loello, tá ligado? O problema do Fiddle no Loello é que a galera Muitas vezes não vai saber fightar com o Fiddle Aí você vai lá no mid de novo Fear, Silence, Drain Aí você dá RK no maluco Até o Fiddle é assassino e o Chaco não, velho Tentei pra pegar o Bobo Ah, o Bobo jogou bem EGWP E aí, será que eu testo a Lilia? Vou testar a Lilia, foda-se Não sei o que eu estou fazendo, mas eu vou tentar Nunca joguei de Lilia na minha vida Vou levar todos de volta pra casa Na árvore dos sonhos Ele tem um Chaco de colheita Ele vai fazer a P? E aí, eu ganho até Só queria dizer Que eu fui ver os vídeos do Pimp Depois de um tempo E isso me deu várias risadas E me deixou feliz É, Pimp, você é um cara foda E todo o seu esforço é inspirador Até você ver Ah, Lê Jorge é um Jorge Ué, o cara roubou minha Q, velho É isso aí, né, velho Achei que eu tinha marotado Mas meu time não marotou comigo É, da hora, velho Curti Não, não, não Mas não Pô, amigão, aí você complica a situação, hein Reporte o Chaco aí Rage Kit Mostra por quê O cara sabe nem farmar O que vem fazer Ranked É o Pimp Chutou o moleque em 3 mil O que, velho O que, velho Só agradece Mano, o Chaco é tudo tiltado, mano Só emagrece Reporte EZ Podre Ih, dormiu Mano, eu devia só ter flechado E dado o X cadê ali no cara Cara, eu gostei de jogar de Lilia, velho Eu gostei muito mais de jogar de Lilia Do que jogar de... Italia, velho Mas eu achei fraco o early game dela, velho Sei lá, velho Lê DZ, GZ na próxima partida Sai fora Cruz credo Mano, que boneco da hora, velho 10 segundos 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 3 Esse chaco aí Eu não sei não, hein, velho Tudo feito Não é uma notícia que a Lodge está tentando fechar contigo É true? Não, fake Tem alguém aí que joga isso aqui em algum elo sem ser Challenger? Tem alguém que joga de Lilia aí na live ou não? Ai, perdi a catapa Toma Caralho, mano Cara, sei lá, minha Lilia parece que não dá dano, velho Por que será, velho? Vocês são bem ruinsinhos, só vão ganhar pelo 4x5 E olha lá Quando vocês pegarem algum elo, volta pra conversa Vai pegar Challenger porque ganhou 4x5 Cara, agora eu acho que tá mech a build, tá ligado? Vou jogar mais de Lilia, rapaziada, gostei Ah, a couraça do defunto também é Pog Sim, irmão, qualquer uma Essa Lilia é essa Lilia aqui, velho Essa Lilia aqui eu acho que vale a pena A Thalia eu não sei não, mas a Lilia Passiva Atingindo o campeão, o monstro com uma habilidade Causa dano adicional com base na vida máxima do alvo ao longo do tempo Lilia ganha cúmulos de velocidade e movimento passivamente E atingindo inimigos com habilidades Ela pode ativar essa habilidade para causar dano mágico aos inimigos Lilia causa dano em uma área próxima com dano amplificado no centro Lilia lança uma semente que causa dano e reduz a velocidade dos inimigos atingidos Caso não atinja nada, a semente espiral continuará avançando até colidir com uma parede ou alvo Lilia ganha cúmulos de velocidade e movimento passivamente